Oi Alu Ranautas! Sejam bem vindos a mais um A Luba Show! Eu sou a Ravena, dubladora do Drongo. E eu sou a Fernanda, dubladora do Mongo. E hoje a nossa live é especial do Round 6, mas eu esqueci que o Gabriel está aqui. É verdade, eu fui excluído hoje, Alu Ranautas. Então aqui nós temos o Gabriel! Ele é quem está lendo tudo que vocês mandam aí no chat e conversando com vocês no chat e avisando pra gente, né? Se vocês mandam alguma coisa aí no chat. E como a Raven falou, hoje a nossa live é especial de Round 6. Isso mesmo, Round 6, o Batatinha Frita 1, 2, 3 e a gente vai ver o Mongo e Drongo enfrentando muitos desafios. Será que eles vão vencer e vão ganhar muito dinheiro ou será que eles vão perder os desafios? Fica aí a dúvida e só assistindo pra saber, não é mesmo? É verdade! E hoje, Ablobanautas, nossa live tem uma surpresa que vocês vão adorar! Hoje nós vamos ter um sorteio! Isso mesmo, Ablobanautas, é um sorteio desse caderno muito top da Credial e um estojo da Ovo Estojos pra vocês já começarem a aula de vocês, ir pra escola no maior estilo, né? Do Mongo e Drongo. Mostra o estojo aqui, Ravena, bem pertinho. É um estojo, ele tem três compartimentos pra você levar muito lápis de cor pra pintar na sua escola, canetas, lápis, várias coisinhas. E esses prêmios, se você for sorteado, eles vão chegar aí na sua casa. Isso mesmo, e é muito fácil você participar. É só você mandar aqui no chat da live, hashtag sorteio e acompanhar a live pra saber quem vai ser o sorteado. Isso mesmo, se você entrou no chat e colocou hashtag sorteio e enviou, você já está concorrendo, é bem fácil, né? Sim, muito fácil. E aí na hora do sorteio, você vai entrar em contato e a gente vai enviar o seu prêmio pra sua casa. Só que olha só, Ablobanautas, vocês têm que ficar até o final da live, que é quando vai rolar o sorteio. Isso mesmo. Porque se você for sorteado e não estiver no chat, você não vai saber que foi sorteado. Então você vai perder o seu prêmio. Então acompanha a live pra poder saber quem foi o sorteado da live, né? Então vamos mandar um salve pros Ablobanautas, Ablobanautas? Será que o Gabriel está preparado? Deixa eu parar de ver a câmera aqui. Enquanto isso, vamos mandando também hashtag sorteio. E você pode mandar hashtag sorteio durante toda a nossa live, que todo mundo que mandou vai estar participando. E lá na hora do sorteio, a gente vai falar, Ablobanautas, agora vamos fazer sorteio. E aí, quando a gente fala isso, encerrou, a gente vai fazer o sorteio, quem enviou, enviou. Então vão mandando, que quanto mais mandar, mais chance você tem de ser o sorteado. Isso mesmo. Então vamos para o salve. Então vamos lá, hein? Enquanto elas explicavam aqui, eu consegui já respirar fogo, calibrar o meu pulmão. Porque agora, Tom de Forma. Salve! Um salve para todos os Ablobanautas. Isso mesmo. E aí, Gabriel, você conta para a gente, já tem Ablobanautas participando do sorteio? Olha só, Rabena e Fernanda, eu acho que, não sei, uns 90% das mensagens do chat é só hashtag sorteio. Então você mesmo, vocês entenderam Ablobanautas, então nota mil. Então acho que eles merecem um episódio, né, Fer? Antes do episódio, Rabena e Fernanda, a gente ganhou um super chat da Angélica Baroto. E é para mandar um salve para o vovô Baroto, o Ademir Baroto, que está fazendo 70 anos hoje. Salve, Ademir! Um salve para o vovô Ademir. E feliz aniversário. Feliz aniversário. Então vamos lá, um salve. Salve! Muito obrigada, Angélica, Raul e vovô Ademir. E vovô Baroto também, que acompanha a nossa live. Toda a família Baroto está em todas as lives com a gente. Muito obrigada. Então agora vamos para os episódios. 5, 4, 3, 2, 1 e segue o vídeo. Estão prontos para jogar. O prefeito comprou um novo brinquedo para o parquinho, vindo lá da Coreia. Ela já chegou e vocês podem brincar no recreio. Êêêê! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Estão liberados para o recreio. Jaca-torta! É uma boneca! Que coiço? Boneca de menina! Te digo que isso não é verdade! É! Meninos também brincam de boneca! Mas como vamos brincar de casinha com uma boneca gigante? Eu vou ser papai! Eu vou ser papai! Toma! Você tem que se comportar! Jaca-torta! O Drongo está imitando o pai dele! Esse pai do Drongo era um homem ruim! Yeah! Eu não sou uma boneca! Sou um robô para jogar batatinha frita! Um, dois, três! Uau! Boletinha frita! Um, dois, três! Não, Drongo! Bananinha frita! Um, dois, três! Que coisa! É peixinho frito! Um, dois, três! Batatinha frita! Um, dois, três! Batata! Barata! Ah! Entendi! Baratinha frita! Um, dois, três! Batata! Ah! Que pena que o Sr. Sansa não está aqui para brincar com a gente! Batatinha frita! Batata! Batata frita! Um, dois, três! Acabou o recreio! Jaca torta! Jaca torta! Nem conseguimos jogar baratinha frita! Um, dois, três! Acho que essa boneca veio estragada! Te digo que deve estar faltando um parafuso nela! Hazeldinho! Ué! O que é isso? Eu sou o novo brinquedo! Mas eu tinha comprado um balanço! E não tem devolução! Eeeeww! Calma, calma! Eu vou pagar minha conta na cantina! Olha, Drongo! O Kun-chan! Oi, Kun-chan! Me ajudem, Mongo e Drongo! Ele quer me levar embora porque eu fiquei devendo três coxinhas na cantina! Isso não pode! Preocupado com ele, Mongo! Preocupado com a cantina! Imagine se eu vendesse coxinha pra alguém e não recebesse, Drongo! Não se preocupe, Kun-chan! Pode levar a gente no lugar, seu moço! Drongo, não! Obrigado, Mongo e Drongo! Jaca Torta, Drongo! Drongo! Calma lá, pessoal! Estamos indo! Estamos indo! O que será que Mongo e Drongo aprontaram agora? Se for algo que preste, vou ficar chocado! Mongo, Drongo! Drongo! Onde estamos? Por que trouxeram a gente aqui? Eles disseram que era pra um jogo! Eu mandei chamar vocês que são tudo de jogo! Aduide! Ah! Um jogo! Legal! Eu vou ganhar com certeza! Mas que jogo! Batatinha frita, um, dois, três! Ei! O que fazemos nesse jogo? Não pode se mexer! Ufa! Ainda bem que eu tinha mais uma vida! Batatinha frita, um, dois, três! Jaca Torta, Drongo! O que acontece com quem perde? Perde uma vida igual joguinho! Mas a gente não tem vida extra, Drongo! Não mexe, Mongo! Titica! Não se mexam, Mongo e Drongo! Quem estava na frente de mim? Eu não sei se vocês foi atingido! Mas o raio era pra vocês! Temos que chegar do outro lado, Sonic! Vamos! Batatinha frita, um, dois, três! Não mexe, Drongo! Ai, que coceira no bumbum! Não mexe, Drongo! Vou dar zero na prova! E o Sonic? Onde está? Hã? Por que estão demorando? Batatinha frita! Um, dois, três... Um, dois, três... Ele não era o impostor! Não se mexa, Drongo! Olha só! O raio era pra você, mas o passarinho estava na frente e perdeu a vida! Já sei como salvar a gente! Jaca torta, Mongo! Vamos precisar do Super Drongo! Onde estou? Que encrenca você arrumou dessa vez, Mongo? Batatinha frita, um, dois, três... Já entendi o problema, Mongo! Como resolve, Super Drongo? Como resolve? Mongo! Sonic, Sonic, Sonic! Empurra ela pra trás da faixa vermelha! Hã? O quê? Batatinha frita, um, dois, três... Olha! Ela se mexeu! Uhul! Corre, macacada! Aduide! Ganhamos! Ufa! Agora já chega! O Drongo somente e a gente enfria! Não chega, não! Agora vocês vão para o segundo round! Oh, não! Joga torta! Aduide! Até o próximo round! A Blu Barautas! Ai, eu adoro ver esse episódio do Batatinha frita, um, dois, três... É o primeiro desafio, mas a gente viu que tem vários personagens convidados, né? Tem o Mário, tem o Sonic, tem vários personagens, tem vários personagens, e sabe quem também... É verdade, tem até o Steve, né? Eu nem lembrava! Sim, é verdade! E sabe o que mais a gente convidou para a nossa live? Os A Blu Barautas que fizeram fanarts! Isso mesmo, eu recebi aqui vários fanarts, Rabi! Então vamos ver! Então vamos lá! Vamos colocar as fanarts aqui! Para que a gente possa mostrar para vocês! Os A Blu Barautas enviaram artes, fanarts, incríveis do Mongo e Drongo para a gente! Então vamos lá! A primeira fanart... Tan, 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 tan... É de quem será, Rabi? Eu recebi tantas aqui, ó, que eu estou até perdida! É da Alice, a primeira fanart! Isso mesmo! A Alice, ela fez o Mongo e Drongo em Five Nights at Freddy's! É verdade! E o Mongo e o Drongo estão com o Bonnie e o Freddy! Sim, e o Mongo está com muito medo, e o Drongo dá para ver que ele está... Ele está bem feliz! E até parece que ele está com uns balões, assim, do Balloon Boy! Ficou muito bonitinho as bochechinhas e o Drongo está com uma bocona, é engraçado! Ficou muito legal, Alice! E a próxima fanart é da... Da Antonella! E a Antonella fez um Mongo e um Drongo e um Freddy bem pequenininho lá no fundo! Eles também estão em Five Nights at Freddy's! Sim, e o Mongo está perguntando, onde estamos? E o Drongo está falando, no FNAF! E o Mongo fala, ah não, FNAF não! E o Drongo fala, olha, o Freddy, Mongo! E daí a Antonella sinalizou ali o Freddy com uma setinha... E ele está até com uma sobrancelha brava! É verdade, mas ficou bem bonitinho esse Freddy! Eu não teria medo desse Freddy! E a próxima é da Débora! Ela fez o Mongo e o Drongo no episódio do Coyote e Papaléguas! O Mongo está falando... Parabéns, Drongo! Ai, parabéns! Você acertou! E o Drongo está falando... Ah, do ID! E o Mongo está falando... Mas era um caminho de... De ir para a padaria, eu acho que está escrito... Um caminho de casa ou da padaria, não consegui... É, eles estavam indo para a padaria ou para a casa e eles se perderam e foram para lá no Coyote e Papaléguas! E o Papaléguas está falando... Pip, pip! Que é aquele... Amigo, a gente pode ver que é isso mesmo! É aquela ave colorida, é o Papaléguas e ficou bem bonitinho! E o Coyote está falando Coyote e ele está até batendo o pé, tem até um somzinho ali de pá! É verdade, ficou muito legal essa fanart da Débora! E o papai da Débora mandou o que eles estavam falando, mas a gente não colocou aqui no... Eu acho que eles estão voltando para casa agora que não tem! Por causa que ele está segurando... O Drongo está com a sacola de pano, é verdade! É, sim, sim, sim! É verdade, ficou muito fofinho os olhinhos deles, eu amei, Débora! E o próximo, a Blubanauta, que é o Enzo, ele tem o caderno do Mongo e Drongo e ele estava recriando a capa do caderno com uma fanart muito legal, né? Sim, ficou muito legal! E ele conseguiu desenhar muito bem, ele fez o cenário, fez o Mongo e aí ele escreveu o Mongo e Drongo e a Bluba e ficou muito legal essa fanart do Enzo, parabéns Enzo! E a próxima é da Giovanna! E a Giovanna fez o Mongo e o Drongo e o Drongo e o Drongo é um Drongo gênio! É o Super Drongo! E eu estou com a cabeceta do Super Drongo hoje! É verdade! E a fã foi a admissão que ia ter essa fanart da Giovanna! Sim, o Mongo está falando, meu Deus, Super Drongo! E o Super Drongo está falando, 100 vezes 200 é 20 mil! E o Enzo ficou muito legal e ela fez o contorno marrom igual o que a gente utiliza nos nossos episódios e ficou muito legal! E ela se atentou muito às reações do Mongo e o Drongo porque ficou certinho, igual a reação dele, Sede, verdade! E ela fez até o sol, verdade! E eu com os dentões do sol, eu amei, Giovanna! A próxima é da Jade! A Jade escreveu, sou a Jade, sou muito fã de todos desde o início! Muito obrigada, Jade! Muito obrigada mesmo, Jade! E ela fez toda uma longa história do Mongo e Drongo! Ela fez eles bebês, aí eles viram Mongo e Drongo crianças, daí adolescentes, aí eles viram adultos, e daí tem eu e a Fer! Muito obrigada! Muito obrigada, gente! E ela até assinou! Sim! É verdade! Jade de Carvalho! E aí ela fez um Mongo e Drongo, um estilo... Dela mesma, né? Um estilo meio anime, assim, bem grande ali na lateral, e ficou muito jóia, Jade! Eu amei! E o Mongo está falando, foge, Drongo! E o Drongo está falando, fuge, Mongo! Mas ficou muito legal, Jade! O seu estilo ficou muito legal! Ficou muito original! E ela imaginou todas as fases do Mongo e Drongo, né? Sim! Desde bebês até adultos! Muito legal mesmo! E a próxima é da Jéssica! E ela fez uma Mongo! É, tá escrito aqui que ela fez o Mongo versão feminina! E ficou muito bom! Ficou muito legal! Ela fez um Mongo menina, então com as cores do Mongo, a cor do cabelo do Mongo e a camiseta e a camiseta, e tudo... E ficou bem legal! E ela fez um estilo mais, assim, fofinho, né? Sim, ficou muito bom! Sim, eu adorei! Ficou muito legal! E bem criativo, né? Foi bem criativo mesmo, Jéssica! A próxima é do João Miguel! E o João, ele fez o Mongo e Drongo no Digital Circus! Verdade! E ele fez todos os personagens de Digital Circus com o Mongo e Drongo! E ainda não apareceu o Digital Circus por aqui, então eu acho que o João mandou também como um pedido de ter o Digital Circus, né? Mas o Mongo e Drongo, ele fez de canetinha e ficou muito colorido! Sim! Ele misturou canetinha com lápis de cor e ficou bem legal! E o Mongo está dando oi! E o Drongo está falando... Oi, gente! A Pomely está falando... Vocês sabem onde estão as saídas? E o Mongo falou... Não! E o Drongo também fala... Não! E daí ele pegou e nomeou todos os personagens e o Kane está falando... Olha, gente nova! E ele está bem feliz, né? Sim! Ele é do Mal? Ele é o apresentador! Então talvez ele não seja do Mal! Eu acho que ele meio que controla a minha dedução! E aí, alubanautas, que jogam Digital Circus ou que assistem Digital Circus, vocês gostam? Vocês acham que ele é do Mal? Eu achei ele com cara de Mal! E o próximo... E o próximo é só no próximo bloco! Quem será que vai ser o próximo? Aí a gente continua com as fanarts! Então vamos lá! Vamos! Lembrem de ir mandando a hashtag sorteio... Só expliquem rapidinho como faz para os alubanautas mandarem a fanart deles! Para enviar a fanart, é só mandar por e-mail para o nosso e-mail de fanart, que é fanartabluba.com E o que tem que ter no e-mail, Fernanda? Você tira a foto do seu desenho ou da sua modelagem, né? Às vezes tem uns problemas que fazem de massinha e outras coisas e coloca no e-mail e coloca o seu nome! Então tem que ter a foto e o seu nome! É verdade! Então manda lá no nosso e-mail fanartabluba.com Mas agora vamos ver o episódio? Vamos! 3, 2, 1... E segue o vídeo! E voltamos para mais um episódio de Round 6, Ablobanautas, que comecem os jogos! Precisamos sair daqui! É! Não quero ficar sem meus anéis perdendo uma vida! Isso! Vamos embora! Ufa! Ufa! Estamos livres! Não somos obrigados a ficar naquele jogo! Ah! Queria brincar mais! Vamos sair daqui logo e... Quem for embora do jogo é Tongo e Brubrilo! Eu não sou Tongo! E eu não sou o Brubrilo! Nem eu! Nem eu! Nem eu! Eu nem sei o que é Brubrilo! Mas isso eu não sou não! Ninguém sabe! O Drogo inventa umas coisas jaca-torta! Aduide! Vamos brincar! Jaca-torta! Muito bem, amiguinhos! Vamos começar com o segundo jogo! Não precisa! A gente já cansou de brincar e... O jogo é com esse... Biscoito! Biscoito? Vamos jogar! Vamos jogar! Miam-miam! Lanche! É bolacha! Biscoito! Bolacha! Cada um recebeu um biscoito ou um desenho! Ganha quem conseguir recortar o desenho certinho! Sem estragar o biscoito e... Não é pra comer! Nham-miam! Nham-miam! Ei! Jaca-torta! 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 Oh, não! Ha-ha! Ainda bem que eu tinha mais uma vida! Ah, não! Eu não quero perder meus anéis! O meu tá facinho! Mamma mia! Quem sai na chuva é pra se molhar! Ai, não! Manda mais! Manda mais! Aduide! Lanche! Eles comem ao redor das formas! Vamos imitar! Uhul! Lanche! 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 E eu aqui com fome! Eu guardei umas bolachas dentro da máscara! Estou comendo agora! Hehehehe! Biscoito! Bolacha! Biscoito! Ganhamos mais um! É isso aí, Ablobanauta! Até o próximo jogo de Round 6 com Mongo e Drongo! Aduide! Vamos brincar! Jaca-torta, Drongo! Chega de enrascada! Vamos embora! É, Drongo! Chega desse Round 6! Queremos sossego! Iô, mevoi! Mas tem prêmio em dinheiro, Mongo! Iô, não mevoi! Prêmio em dinheiro! Sim! Tudo aquilo de dinheiro! Dinheiro! É, pessoal! Não tem jeito! Temos de jogar! Chega de bagunça! Vamos começar o jogo de hoje! Sim! Tudo aquilo de dinheiro! Ha! 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 Eu não sei jogar Cabo de Guerra! Ha! 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 Você sabe, Sonic? Cabo de Guerra! Ha! 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 Não! Só Cabo de Guerra normal! Eu também não conheço Cabo de Guerra! Ha! 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 Eu estava rindo, seus tongos! Do quê? Perdi a piada! O Drongo nunca entende piada! Nem você, né, Mongo? É difícil! Ha! 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 Chega de bagunça! O chefe também não entende piada! Ha! 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 É difícil às vezes! Subam com as plataformas para o cabo de guerra Quem dá as ordens aqui sou eu Mas foi o senhor que deu a ordem Fui O senhor anda muito esquecido, precisa descansar Pode ir que eu cuido de tudo aqui Tá bom, esse jogo me deixa muito estressado mesmo Nossa, que alto Que comecem os jogos Mas ei, se a gente puxar, os outros vão cair Oh não Ei, a gente está com o Kirby e o Pac-Man Que nem tem dedos para puxar nada Kirby Comece Pessoal, se a gente não puxar E nem eles, ninguém se machuca E a gente empata Isso, sim, violência Apoiado Boa ideia O quê? Isso não vale Somos amigos Viva a amizade Viva Aduide Nada disso Se não começarem agora, todos perdem uma vida Já está torta, Drongo A gente só tem essa vida Eu até tenho mais Eu até tenho mais, mas não quero perder meus anéis Meu precioso Jaca torta Jaca torta Puxa, hein, gente Ei, e o poder da amizade Seja nosso amigo e deixe a gente vencer Vão se estabacar no chão Isso Façam força, Candy Fred Uhul Não caímos lá embaixo Aduide Jaca torta Eu vou ser demitido por isso E vai mesmo Já pra rua Muito bem Vocês passaram por mais esse jogo Mas vamos ver no próximo jogo Muá, ha, 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 ha Oh, não Jogo buá, ha, 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 ha Não conheço, Drongo Nunca ouvi falar Aguarde o próximo jogo de Round 6, Ablobanalta E lembre-se Para ser um Ablobanalta Basta se inscrever no nosso canal Dar o like e comentar Jaca torta Ainda não terminou tudo isso Aduide Qual vai ser a próxima brincadeira? Qual vai ser a próxima brincadeira? Todo mundo vai brincar de lutinha, Drongo Com você Drongo, você não vê que estamos em perigo? Eu rio na cara do perigo Uá, ha, 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 ha O Drongo acha que perigo É o nome do palhaço perto de casa Hoje tem marmelada? Tem sim senhor Chega de bagunça Vamos começar os jogos Que que é? Que que é? Hoje vocês vão jogar Bolita O que? Ele quer dizer bolinha de gude É que ele é do interior do sul Isso, isso É bolinha de gude Bolita Eu também quero brincar Eu também Oh, Chaves Ah, não São Mongo e Drongo Ei, você Pode sair desse barril aí Ninguém tem paciência comigo Ijo Ah Ah T Malaysia A É É É É Tchau, tchau. Ahá! Errou! Perdeu! Jaca Torta! Um de nós vai perder uma vida, Drongo! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Mamma mia! Eu não quero que você perca a vida, Mongo! Eu também não, Drongo! Porque você é muito ruim nos joguinhos! Ei! Ei! Esse jogo não vale! Não adianta nada ser rápido! Eu vou ganhar do Sonic! Banda mia! Ganhei! Ei! Meus anéis! Kirby! Ei! Assim não vale! Não pode empatar! Jaca Torta! A coisa tá feia, Drongo! Oh, não! Ei! Ele está falando com você! Vamos precisar do Super Drongo! Quê? Hã? Ainda estamos naqueles jogos mortais, Mongo? Sim, Super Drongo! Ajuda a gente! Onde está o Sonic? Onde está o Sonic? Ele pode ajudar! O Sonic perdeu uma vida! Mas eu ganhei! Nintendo ganhou da SEGA! O Sonic perdeu uma vida! Aí fica mais difícil! Chaves, você tem uma casa embaixo do barril, não é? Isso! Vamos distrair os soldados! E aí, todos pulam dentro do barril! Jaca Torta! Olha lá no céu! O que? O que? É o Juninho! O Juninho? Mas que Juninho? Não sei! Uhul! Vencemos! Ué! Onde foram parar? E a aventura continua no próximo episódio com o jogo 5 de Round 6! A Blubanautas, até lá! Ainda bem que o Mongo chamou o Super Drongo para salvar eles, né? E ainda bem que o Super Drongo ajudou! Porque senão, igual o carinha do Among Us, quando você perdia no Round 6, você voltava lá para o seu mundo, né? Ele voltou para a nave do Among Us! Sim! É verdade! E até o Fred apareceu para jogar bolinhas de gude! Foi muito legal! Apareceu muitos personagens diferentes! Mas vamos ver mais fanarts, Rave? Vamos! A gente vai colocar aqui, agora, a fanart do João, de 10 anos! Vamos lá! Está aqui! Deixa eu ir mais para cá! Ele fez o Mongo e o Drongo! Deixa eu ver! E o Mongo está falando... Drongo, vamos na padaria! E o Drongo está falando... Ah, do IDI! E ele fez o Mongo e o Drongo Pocket! E dá para ver que ali no cenário dele tem o Mongo e o Drongo bonecos! Sim! É verdade! Dá para ver que são o Mongo e o Drongo bonecos, assim, na estante! Que é na posezinha de Mongo e o Drongo Pocket com o Mongo e o Drongo bonecos! Verdade! Ficou muito legal! Ficou muito legal! Ele fez a pose certinha do Mongo e o Drongo bonecos! Parabéns, João! Ficou muito legal! Você consegue ver! Tcharam! A próxima é do Joaquim! O Joaquim fez o Mongo e o Drongo e a logo do Abuba! E ficou muito colorido! Eu adorei! Parece que ele pintou de giz, né? Eu acho que sim! É giz de cera! E o Drongo ficou muito fofinho! Sim! Ele ficou muito fofinho! Eu adorei como ele fez os bracinhos deles! Ficou muito fofinho, Joaquim! A próxima é do Marcos Miguel! E o Marcos Miguel fez o Mongo e o Drongo no episódio que aconteceu esses dias! Em que eles soltaram pipa! Isso é verdade! O Mongo está falando... Aqui! Quero... Soltar pipa! Quero soltar pipa! E o Drongo está falando... Ah, do Weed! Mas ficou muito bonitinho! E ele fez de caneta e de lápis de cor! Mas ficou muito legal! Dá pra ver que o Marcos já tem um estilo próprio de desenho! Porque ficou bem fofinho! E bem divertido, né? Sim! E ficou... Ficou bem... Único o traço do desenho! Ficou um cartão, mas um cartão diferente do que o Mongo e Drongo! Ficou muito bom! Ficou bem legal! Bem divertido, Marcos! A próxima é da Maria Fernanda! Ela fez o Mongo e Drongo numa casinha! E ela escreveu a bluba nas cores do a bluba! E ficou bem bonitinho! Sim, ela se dedicou bastante! O Mongo está dando um tchauzinho e o Drongo está felizinho ali embaixo! Ficou muito bom! Ela fez eles bem de frente! Sim! Que geralmente não tem, né? A gente faz eles mais de ladinho, assim... E ela fez eles bem de frente! Ficou bem legal, Maria Fernanda! E a casa dela também ficou muito boa! Ficou muito boa! A próxima é do Miguel! O Miguel fez o Mongo e o Drongo e ele fez o Sol! E o Sol dele ficou muito bom! Ficou muito bom mesmo! Ele fez a mononselha do Sol, os dentinhos e ficou muito joia! Sim, ficou muito bom! É verdade! Ele escreveu o Mongo e o Drongo! E o Mongo está falando... Trabalho não! E o Drongo está falando... Ai, não consigo ler, está muito pequeno! Nós temos... Nós temos que trabalhar, eu acho! O Mongo nós temos que trabalhar! Mas o Drongo está com uma boquinha muito engraçada! Eu adorei! Ele está muito feliz! Muito feliz! E ficou um corpinho engraçadinho também! Sim! E o Mongo está resmungando ali mesmo! Ele está até meio assim... Ai, que franguíça! E o Miguel tinha escrito ali do lado esquerdo uma mensagem... Só que, infelizmente, com a foto não deu para ler! Só dá para ler que está escrito... Rabena, na primeira, ali em cima do M, do Mongo! Mas o resto em baixo ficou bem fraquinho! É, ficou fraquinho de lápis, não deu para ler direito! Tinho! Mas ele escreveu Mongo e Drongo em amarelo! A próxima é do Nicolas! O Nicolas fez até a lua nessa fanart! É verdade! E ele fez o Jumbo Josh, do Garden of Bambam! Que está saindo toda quarta-feira aqui no canal! E o Mongo está falando... Corre, Drongo! Do Jumbo Josh! E o Drongo está falando... O que acha que eu estou fazendo? Ficou muito legal essa fanart do Nicolas! E ficou muito boa as expressões do Mongo e Drongo! Porque o Drongo realmente está tipo... O que você acha que eu estou fazendo? Eu já estou correndo! E o Mongo está desesperado! E como eles estão no garden, é de noite! Então ele fez a lua ao invés do sol! E ficou muito legal! E ele colocou a hashtag, sou a Blubanauta e amo vocês! Muito obrigada! Muito obrigada, Nicolas! Nós adoramos sua fanart! E a próxima é da Rafaela! Sim! Ela fez o Mongo e o Drongo e o sol! E eu acho que é o Fred ou algum animatrônico! Eu acho que sim! E acho que é no final! Eu acho que tem a mesa! Tem a mesa! Tem uma porta ali! E ela não utilizou papel nem caneta! Ela utilizou aquela lousa mágica! Que você desenha e apaga! Muitas vezes! E ficou bem legal! E o Drongo... O Mongo está falando... Jaca Torta! É verdade! Ficou muito legal, Rafaela! E a próxima é da... E a Finaf! Aí a Finaf fez o Mongo e o Drongo e o Finaf! Mas é no Finaf que tem a Baby! Sim! E ela fez a Baby ali no ladinho! Ela fez a Baby! E a Ballora do outro lado! E a Ballora! É verdade! E a Ballora! E o Mongo está falando... Jaca Torta! Trabalho não! E o Mongo está falando... O Drongo está falando... Mongo! Preguiça! Véia! E ficou bem legal! Ela preencheu toda a folha! Sim! E o Mongo e o Drongo estão com as mãozinhas para trás! O que ficou bem fofinho! Bem fofinho! Ficou muito legal! Parabéns Yasmin! E a última fanart é do Yuri! E o Yuri fez uma fanart inspirada no episódio em que o Mongo e o Drongo compram um chuveiro na lojinha de R$1,99! E ficou demais essa fanart! Sim! Ele se atentou bem até aos detalhes do próprio chuveiro! Ficou bem legal! O Mongo e o Drongo de toalha! E ficou muito fofinho o Mongo e o Drongo! Ficou muito fofinho mesmo! Ele tem um estilo muito fofinho! O Mongo está falando... O que pode dar errado? E o Drongo está falando... Por R$1,99! Já está bom! E ficou muito legal, Yuri! E o Yuri deixou uma mensagem... Eu amo o Mongo e o Drongo! Eu quero que tenha o boneco do Defuntinho! A gente também queria que tivesse o boneco do Defuntinho! A gente está tentando e talvez a Paz e Filhos lance, né? A gente está pedindo! Se vocês pedirem também para Paz e Filhos, quem sabe a gente consiga lançar o boneco do Defuntinho! Porque ia ser muito legal, né, Fer? O Mongo e o Drongo brincando com os ratinhos deles! E, Rab, como é que faz para participar do sorteio que está rolando? O sorteio é só enviar hashtag... Hashtagsorteio.com... Sim, isso mesmo! Então, como é que é, Rab? É só enviar hashtag sorteio aqui no chat da live! Isso mesmo! Aqui no chat da live! Então, vamos assistir mais episódios, Rab? Vamos! 3, 2, 1... E segue o vídeo! Jaca Torta! Acharam a gente! Aduíde! Mais brincadeiras! Drongo! Como é que você não entende que estamos em perigo? Estamos em perigo? Que bom! Eu gosto de conhecer novas cidades! Esse Drongo! Tia da Cresce! Tia da Cresce! O que foi, aluno? Ei! Não sou tia da Cresce, não! Qual vai ser a próxima atividade? Tem que ter atividade! Senão, não pago a Cresce esse mês! Ah, não! Não podemos ficar sem mensalidade! Rápido! Arranjem uma atividade para essas crianças! Senão, não vamos receber as mensalidades! Oh, não! Mas a gente não recebe mensalidade! A gente prendeu eles aqui para o jogo, lembra? É mesmo! Pelo jeito, mais um supervisor vai ficar maluco com esse grupo! Ah, 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 ah! Lembrei da próxima atividade! Vocês vão ver já, já! Mas não tem pressa! É verdade! Pode ir descansar! Deixa a gente aqui! É! Eu estou precisando descansar mesmo! Eu também! Fiquei assistindo novela até tarde ontem! Estou com sono agora! Não, Ido! Eu quero atividade! Pronto! 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 O jogo agora é passar por esse caminho de vidro! Mas uns vidros quebram e outros não! E não tem como saber a diferença! Não tem como entender você falando aí atrás! É mesmo! Vem aqui na frente para a gente entender! Mas que turminha confusa! Então, eu estava falando que... Ah, agora entendi! Eu também! Vamos precisar de outro supervisor! É perigoso! Eu não vou! Eu também não! Vão sim! Senão todos vão ser jogados lá embaixo! Jaca Torta! Chama o Super Drongo, Mongo! Estamos encrencados de novo, Mongo! Como sempre, né? Ei! Já entendi a situação! Tem um vidro quebrado, um caminho e vocês aqui! Alguns vidros não quebram, mas até chegarmos do outro lado... Alguém pode cair! Isso, 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 isso! Como fazemos, Super Drongo? Simples, Mongo! Vamos ser unidos! Dar as mãos e assim, quem cair fica suspenso pelos outros! Uau! Uhul! Viva Super Drongo! Viva! Uau! Ufa! Deu certo! A união faz a força! União! 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 E pode isso, é? Estamos sem supervisor pra dizer Acho que pode E mais uma vez, o dia foi salvo Graças a Asmin Graças ao Super Drongo E aguarde a próxima parte De Mongo e Drongo em Round 6 A Blubanauta Jaca Torta Quando isso vai acabar? Não, não acaba não Drongo Ninguém tem paciência com o Drongo Mas como assim? Era pra ter só dois nesse jogo final A União nos salvou Vocês vão se ver comigo, hein? Vocês tratem de escolher dois de vocês aí pra jogarem Os outros vão ser eliminados Digo, ficarão só olhando Mas se o Drongo que quis, o Drongo que jogue É! É! Aduide! Hã? Agora escolha um outro Oh, não! Você! Ei! Ei! Vocês viram como ele trata vocês? Não acham que ele deveria participar também? Jaca Torta Jaca Torta Jaca Torta Vamos brincar de quê, tia da creche? O jogo é o seguinte Eu protejo essa ponta da cabeça E você vai tentar me invadir Vindo de uma perna de cada vez Se passar por todas as pernas E não conseguir Você perde Jaca Torta Jaca Torta Nunca vai conseguir Jaca Torta O Drongo não está conseguindo Coitado Oh, não! Ma que homem ruim! Chamou! Chamou! Xô! Passa! Se ele perder Todos perdem! Perdem uma vida Cá, 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 cá Ei, que risada é essa? Ah, me deixa! Drongo! Você tem que ganhar! Senão a gente vai perder uma vida! Oh, não! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Tadinha! Achei na rua ontem! Tá bom, Mongo! Yeah! Yeah! Olha lá em cima no céu! É Juninho! Juninho? Aonde? 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 Drongo venceu! O quê? Oh, não! Uhul! Estamos ricos! Vamos dar para o orfanato que criou o chefe, Mongo! O quê? Boa ideia, Drongo! Yeah! Que bom coração! Vocês são muito bons, Mongo! Eu não disse nada! Mas as criancinhas, Mongo! Ai, jaca torta! Tá bom! Meu Deus! Ainda bem que com muita união e amizade e com a ajuda do Super Drongo, eles conseguiram ganhar os desafios, né, Fer? Eles sobreviveram até o final e o Drongo normal, né, o Drongo comum, que conseguiu ganhar o desafio final, que era o mais difícil, falando, olha o Juninho! E aí ele ganhou o desafio e salvou todo mundo e ainda falou que vai fazer uma doação para o orfanato que cuidou do chefe, né? Isso mesmo! Mas será que não foi o Juninho que salvou o dia? Pode ser, na verdade foi o Juninho que estava passando no céu naquele momento e o Drongo salvou o dia, falando que o Juninho estava ali! Isso mesmo! Mas, Ravi, foi muito divertido assistir esse round 6, não foi mesmo? Foi! E será que os alubanautos estão preparados, Fer? Não, não! Então! E você está preparado, Gabriel? Eu estou preparado! E o sorteio, nós vamos agora para o sorteio, alubanautas! Eu acho que vocês estão muito ansiosos para isso, não é mesmo? Então, alubanautas, encerrou aí no chat, quem mandou o sorteio, mandou, quem não mandou agora é só na próxima live, mas vai dar tudo certo, ok? Vamos ver quem estão preparados, quem está preparado, quem será que vai ganhar? Perdi a janela, quem será que vai ganhar? Aê, agora sim! Então vamos lá, sorteador, vamos ver quem vai ganhar, quem mandou o sorteio, vamos lá, vamos! Gabriel, você está preparado? Até eu estou ansiosa, quem será? Vai lá, Gabriel! Por aqui, peraí... Não acredito, o Gabriel não estava preparado, é nosso primeiro sorteio, alubanautas, então vocês estão comprando! Eu estou aprendendo e vocês também, alubanautas! E vocês estão acompanhando como a gente está fazendo o sorteio, mas a gente vai melhorar nas próximas, porque nas próximas lives a gente vai fazer outros sorteios, né, Fir? Isso mesmo, então fique sempre atento, segunda-feira, 6h30 da noite, venha participar da live, quem sabe você pode ganhar algumas coisas do Mongo e Drongo, né? Então, vamos ali para o lado, Rabino e Fernanda, para vocês, para a esquerda, mais um pouquinho, mais um pouquinho aí, e daí vocês vão aparecer junto com a tela do sorteio ali, mas eles vão conseguir ler esse tamanho aí? Eu acho que eles conseguem ler! Vocês conseguem ler, alubanautas, ou preferem que fique na tela inteira? Assim? Vai, cobre a gente, vai, vamos lá! Beleza? Estão preparados, alubanautas? Quem está ansioso? Deixa eu abrir o chat aqui e deixar o chat aberto na tela, nossa, o chat está uma loucura! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, um, dois, três e... vai lá, Gabriel! Vamos lá! Vamos lá! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e... Quem ganhou foi? Kathleen Amorim! Kathleen! Você foi a sorteada! Você ganhou um caderno do Mongo e Drongo e um estojo do Mongo e Drongo, você está na live agora, já manda aí seu salve e você foi a sorteada, agora você pode pedir para o papai ou para a mamãe ou um adulto responsável para mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, a BlubaTV, com o seu endereço, aí a gente vai conferir os seus dados, se é você quem ganhou mesmo certinho. Mas, ó, vamos esperar, vamos esperar ver se a Kathleen aparece aqui no chat, porque até agora ela não mandou nada que ela ganhou. Kathleen, apareça! Vamos lá, Kathleen! Vamos lá, Kathleen! Mas, quem for sorteado, é só entrar, né, o papai e a mamãe, mandar a mensagem lá no nosso Instagram, falando que ganhou o prêmio do sorteio da live, aí a gente vai conferir os dados certinhos, se você é realmente o ganhador, para a gente poder enviar o seu caderno e o seu estojo do Mongo e Drongo, né? Isso mesmo! E aí, Gabriel, a Kathleen apareceu? Por enquanto não apareceu, Rabena e Fernanda. E agora? E agora? Apareceu! Aí! Parabéns, Kathleen! Parabéns, Kathleen! No limite! No limite! Então, Kathleen, como a Raby estava falando... Agora eu vou repetir, se você não ouviu... Então, peça para o seu papai, ou para a sua mamãe, ou um adulto responsável, para mandar uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, arrobaablubatv. Isso mesmo! Você manda o seu endereço para que a gente possa enviar os produtos para você, na sua casa. Se você souber usar o Instagram, pode enviar para a gente, mas o ideal é que você peça para um adulto, para que a gente possa combinar certinho a entrega dos seus prêmios. Se você não tem Instagram, você pode mandar para o nosso e-mail de fanarts, fanartablubatv.com. Então, entra lá em contato com a gente, avisando que você ganhou o prêmio. A gente vai conferir se você é você, que ganhou o prêmio aqui na live. E aí, a gente vai enviar os produtos para você! Isso mesmo! E olha só, Kathleen! Parabéns, Kathleen! Só para reforçar, vai ter um post lá na comunidade, né, Lavena? Isso! Explicando certinho como que você vai fazer para entrar em contato com a gente, beleza? Isso mesmo! Vai ter um post lá na comunidade. Terminando a live, a gente já vai colocar certinho a sua... o seu arroba lá na nossa comunidade, para que você possa acompanhar certinho como fazer para receber seu prêmio em seu mesmo. E olha só, Blubanautas! Não fiquem tristes se você não ganhou, porque agora a nossa intenção é fazer sorteio em toda a live. Então, se você vier sempre aqui na live participar com a gente, mandar sua fanart, conversar aqui no chat, você sempre vai ter chance de ganhar um prêmio. É verdade! E quem sabe, em umas próximas lives, a gente pode fazer um prêmio de primeiro ou segundo lugar, a gente pode fazer algumas outras coisas, né? Sim! Então venha sempre participar das lives com a gente! E boa sorte! Essa foi a primeira de muitas! É verdade! A gente também está aprendendo como fazer o sorteio, mas hoje deu certo e que bom que a Kathleen apareceu a tempo! Sim, e agora a Kathleen vai poder voltar as aulas toda bonitona com o seu caderno e seu estojo novinho do Mongo e Drongo! Parabéns, Kathleen! Parabéns! E para os papais e mamães que querem dar mais uma olhada nos produtos do Mongo e Drongo, os links estão aqui na descrição do vídeo! Isso mesmo! Então, parabéns, Kathleen! Muito obrigada a todos os Oblúbaratas que participaram do nosso primeiro sorteio, né? Isso mesmo! Foi muito legal! Muito obrigada por participarem e nos ajudarem a entender como é o sorteio! E se vocês gostaram, né, de que a gente faça sorteio, se vocês gostam de participar de sorteios, comenta aqui no chat! E fique sempre atento à nossa comunidade, porque lá nós postamos tudo o que está por vir, tudo o que vai acontecer! E nessa quarta-feira, às 6h30 da noite, nós teremos a parte 2 de Garden of Bambam! É verdade! E vai aparecer mais um personagem novo, né, Fer? Sim! Que é o The Night Ones, que são aquelas amiguinhas do Sr. Dadadu! Isso mesmo! Então, esperamos que vocês assistam quarta-feira! E ótima noite e ótima semana, Blu-Banata! Deixa o like e se inscreve no canal! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau, Blu-Banata! Tchau, Blu-Banata! Tchau, Blu-Banata! Parabéns, Catlin! Parabéns, Catlin! Parabéns, Catlin!